O que é isso? O que é isso? Eu vi droga, engaños e gente zombi Enredo as amistades ao ritmo dos beats Un ritual em que tudo é permitido Amigos, inimigos, poucos testigos Fiesta é o que busco por as noites Me enredo no derroche de toda essa energia Não sei se servirá de algo até o fim do dia As luces são minhas guias, a música é minha vía Muitas alternativas, mas não sei se valdrão Não sei se na rua amigos de verdade vendrão Pode que sim, mas o tempo dirá Pois hoje é o amanhã e o amanhã Ninguém nos sabrá A noite me chama, eu perdo o controle Fiesta de música funky en cada rincón Não há problema, eu sempre tenho excusa Porque seguro me ligo, aunque não tenha muda Amigos que vienen, amigos que se van Salgo jueves, viernes e fiestas de guarda Com uma pipa em garitos Dinero para gastar Se a música para Eu comentei a gritar Mujeres fatales, disjogues e demais As chicas visten cool para Impresionar Se busco o que busco Eu nunca lo encuentro Dejaré para mañana Lo de ser un chico bueno Llevo muitos anos En la noite, la verdade Não encontro nada Que lo pueda igualar E se encontro Algo é o mesmo que mais dá Aprendi a vivir E a oscuridade Say I wanna kiss it Oh yeah Say I wanna kiss it Oh yeah Say I wanna kiss it Oh yeah No papo, baby, baby No papo, yeah, yeah Say I wanna kiss it Oh yeah Say I wanna kiss it Oh yeah Obama, everything and everything you know now Hide away, já Ride away Comienzan preparativos de la noche que comienza Que empiezan Comienzan preparativos de la noche que comienza Preparativos de la noche que comienza Preparativos de la noche que comienza, que empieza Preparativos de la noche que comienza, que empieza Preparativos de la noche que comienza